Música Entre as duas estações, nada voltou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu A vida sempre diferente Se lembra quando a gente chegou de acreditar Tudo era pra seguir, sem saber Pra sempre, sempre acabar Só não conseguia O que ficou Só não conseguia Mesmo com tantos motivos Pra já não começar Se desistir e tentar Adorar tanto faz Só não conseguia De volta Pra casa Música 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 E aí